Música Aprendi a fazer amor quando teu olhar me chamou Aprendi a fazer amor quando teus lábios me beijou Aprendi a fazer amor quando teu cheiro me embriagou Aprendi a fazer amor quando tuas mãos me apalpou Aprendi a fazer amor quando você me deitou Aprendi a fazer amor quando caí uma chuva de suor E nos molhamos de amor Aprendi a fazer amor quando eu chorei e gritei sem dor I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool I should've known that I'm a cheater friend Waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again Just the way I dance with you We'll be right back So I'm never gonna dance again A new Accounting Orumping you A new Accounting I'm not a fan on TV 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 Legenda Adriana Zanotto